Bom cara, de verdade, mano, as dicas que eu vou te dar aqui, cara, são as dicas principais pra você que tá começando agora O que que você tem que saber, qual tipo de configuração você tem que fazer no Sony Vegas Pra que ele rode melhor, pra que você edite melhor, com mais qualidade Na hora da renderização também, pra importar e tudo mais Então vai ser tipo assim, com configurações em geral Então fica comigo na final do vídeo, mano, que de verdade, você não vai se arrepender, cara Bom cara, estamos aqui usando o Vegas Pro 17, beleza? Eu recomendo que você use da 15 pra cima, cara, se você tiver um computador leve, fica tranquilo que o Sony Vegas é leve, beleza? Então não vai pesar tanto assim, então usa o 15 aí, mais ou menos aí pra cima, beleza? Então cara, quando a gente abre o Sony Vegas, as primeiras configurações que é muito interessante A gente já tá fazendo pra que o nosso programa rode sim melhor Você vem aqui em configurações, aqui nessa janela, bem do lado do preview aqui, muito fácil Ou você aperta Alt Enter, bom, aperta Alt Enter e vai aparecer isso daqui Cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer em ciente aqui, em fazer aqui É muito simples Aqui em full resolução vai estar em good, você coloca em best, beleza? É isso que você vai fazer Aqui em resample mode, você coloca em disable resample, beleza? É isso que você vai fazer, essas duas coisas Aqui em full resolução você vai colocar em best E aqui em resample mode, disable resample É isso que você vai fazer, ok? Aí você vem aqui em start all new projects, site configures, beleza? Pra toda vez que você abrir o Sony Vegas, ele já vai estar com essa configuração aí, ok? Outra coisinha que a gente vai fazer, é aqui em áudio E aqui em resample áudio, em quality, você vai vir em best, ok? E aqui no bitrate, coloca em 30 e 24 no máximo que tiver aí E você vai colocar aqui em best, beleza? E é isso que você vai fazer, tá bom? Então, ó, no meu Sony Vegas, galera, não aparece, não é no Sony Vegas, depende do seu monitor Mas aqui embaixo vai estar ok, cancelar e aplicar Você coloca em aplicar, beleza? Mas se o meu tá aqui nem o seu, Gabriel, não está aparecendo nada O que que eu faço? Muito simples, cara, você aperta enter do seu teclado Que ele vai dar ok, beleza? Você aperta enter, ele vai dar ok, show de bola Então essa aqui é a primeira configuração que você tem que fazer, beleza? De cara, assim, pra você não ter problemas com revisação, enfim Agora, a segunda configuração que a gente vai fazer aqui é pro Sony Vegas rodar melhor, beleza? Rodar mais tranquilo Você vai vir aqui em options e você vai vir aqui em preferências com o shift do teclado pressionado, beleza? Aí você dá um clique Agora sim, né? Tá aparecendo aqui ok e tudo mais aqui porque a janela é menor Agora, o que que você vai fazer aqui, cara? Aqui vai ter várias ferramentas, né? Primeiramente, você vem aqui em general e você já vai indicar e marcar a ferramenta Alon GPU Acceleration, beleza? Você vai procurar aqui Se você não tiver aparecendo, fica tranquilo, não precisa ativar Você ativa essa aqui, ó Use GPU Processor, se não tiver habilitado Você vai lá e habilita Mas se tiver o Alon GPU Renderation, você ativa ele, ok? Aí depois você dá um aplicar aqui embaixo A segunda coisa que a gente vai fazer agora é aqui em vídeo E aqui vai ter algumas opções aqui Aqui em Dynamic RAM, o que que eu te recomendo? Que você coloca 25% da sua memória RAM ou 20% No meu caso é 8, eu coloquei 25% que vai dar 2.500 2.5 GB, beleza? Se você tiver 4 GB, coloca 1 GB, beleza? Coloca 1.000 aqui Agora sim, se você tiver problemas na renderização Tá faltando uma coisa, você coloca em 0 Você clica aqui em 0 e dá um aplicar Aí você tenta renderizar de novo que provavelmente vai conseguir renderizar, ok? Aqui em GPU Acceleration, o que é bem importante Se não tiver off, galera, você coloca em NVIDIA E você aplica, beleza? Pra ele poder usar, no caso, a sua placa de vídeo aí Pra acelerar o processo aí do preview, beleza? E da renderização também Aqui é muito interessante que em Thumbnails for Eventos Você pode deixar aqui em, mais ou menos aqui em Heart Tale Começo e Fim, beleza? Aqui é pra mostrar um evento Quer ver? Eu vou dar aqui um OK Quando você vem aqui, ó E pega uma, algum, sei lá, alguma imagem, algum vídeo E você importa aqui pra timeline Pode ver que ele vai mostrar uma thumbnail do que que é, beleza? Então serve pra isso Deixa eu voltar aqui, ó Com Shift pressionado Ó, agora a gente desmarca Isso daqui, ó Pode ver que some lá, tá vendo? Então aqui, cara Eu não gosto de usar Porque eu acho que deixa o Sony Vegas mais leve Mas se você quiser deixar aí Com, vai da sua preferência, beleza? Tem aqui, ó Só no começo, começo e fim Começo, meio e fim em tudo Olha lá Aparecer em tudo, tá vendo? Então eu Pro máximo aqui em Heart Pode ser interessante já pra mim Pode deixar aqui em 9 mesmo Porque pra mim não faz diferença nenhuma Você vai dar um aplicar aqui embaixo Agora o que a gente vai fazer A gente vem aqui em Deprecate Facture Aqui é bem interessante Aqui você tem que usar Se você tiver a versão 17, beleza? Então, cara, o que eu te recomendo aqui? Você ativa aqui o Fallon Legacy GPU Headeration Beleza? Tem que ativar Aqui em Enable Kicktime Plugin ativa Se você tiver o Kicktime Se você trabalha com arquivos Move do iPhone E aqui em Legacy Text Pra poder habilitar o Legacy Text no seu Sony Vegas Aplica essas configurações E dá um aplicar aqui embaixo Bom, cara Se você quiser aprender um pouco melhor Sobre o Sony Vegas Quer aprender mais sobre essas configurações Aqui embaixo na descrição do vídeo Vai ter o meu treinamento gratuito Que eu te mostro passo a passo Pra você que nunca abriu o Sony Vegas Enfim, cada ferramenta bonitinha aqui Pra você poder já estar começando a pintar seus vídeos Então, de graça Primeiro link aqui embaixo Também estou criando meu treinamento mais completo Assim, vamos dizer assim Tudo que eu sei do Sony Vegas Vai estar no meu treinamento Eu estou falando isso em todos os vídeos, cara Porque realmente vai ser uma coisa muito insana E eu quero que vocês estejam comigo Até esse lançamento, cara Que realmente vai revolucionar o mercado Aqui de edição de vídeo Então fica comigo, cara Me acompanha E vai ter muita coisa fera no canal Beleza? É nóis A próxima coisa que a gente vai fazer É vir aqui em InterNow Beleza? Aqui em InterNow Vai ter várias coisas O que que você vai fazer? Você vai ver aqui em Show Or link preferências E você vai pesquisar Auto Save aí Beleza? Auto Save Aí Auto Save Já vai aparecer aqui o último Aqui, ó Aqui no seu vai estar 300 mil Você coloca 10 Beleza? Ou seja A cada 300 segundos Ele vai dar um Auto Save automático Então é 5 minutos, cara 5 minutos vai fazer muita coisa Então Aqui eu coloco 10 mil A cada 10 segundos Ele vai fazer um pré-render Então você dá dois cliques Beleza assim, ó Você apaga o 300 e coloca 10 E aperta Enter Beleza? Depois você vai dar aqui e dá um aplicar Beleza? Isso aí você tem que fazer logo Se você quiser aprender mais sobre Auto Save Tem vídeo aqui no meu canal também Agora, cara Aqui A gente vai pesquisar aqui, ó Agora Open Open S-L C-L, perdão E barra Beleza? É isso que vai pesquisar Enable Option C-L G-P-U Blá, blá, blá Aqui vai estar em True E Você apaga isso Coloca em False Em maiúsculo Isso vai deixar sua vegas muito mais liso Você vai dar um aplicar Depois você apaga isso aqui Pesquisa S-O-4 Beleza? Você vai pesquisar isso aí E vai ter quatro opções Você vem aqui nessa segunda aqui, ó Enable Soul Contra de Real De For AVC E vai estar em True E Vai estar assim Você dá dois cliques Coloca em False E em maiúsculo E vai dar um aplicar Isso vai deixar sua vegas lisão, moleque Lisão, beleza? Dá um aplicar e dá um OK Beleza? Depois de tudo isso Só você dá um OK Beleza? Vou dar aqui em Cancelar Porque eu já tô tudo configurado aqui no meu Então, cara Essas configurações São as configurações assim que Cara Isso é obrigatório a fazer Pra você que quer Ter uma performance melhor Uma experiência melhor Usando o seu Sony Vex É claro que temos outras coisas aqui também Pra mexer aqui embaixo Que mais aqui é mais ferramentas, né? Mas em questão de configuração, cara A gente não tem tantas configurações aqui, né? Tem as configurações também Que a gente pode usar Customized Care Boards Que são atalhos de teclado Mas aqui são É melhor um vídeo específico Então tem vídeo no meu canal Sobre atalhos de teclado É só você procurar aí Beleza? Aqui tem várias configurações Pra acelerar o processo de edição, inclusive Não é tão importante assim Como essas que eu te mostrei aqui Então, cara Essa aqui foi as configurações Que você é obrigatório Fazer no seu Sony Vegas Que vai ajudar muito, tá bom? E cara Se você curtiu Tá bom? Esse vídeo aqui, mano Me ajuda Dando like Ou compartilhando Você escolhe, tá bom? Cara, isso vai me ajudar muito De coração, cara Vai me motivar pra caramba A trazer conteúdo pra você, mano Então tamo junto De verdade Espero Conto com a sua ajuda Espero no próximo vídeo E tamo junto Pra... Tá bom Tipo...